Estão vendo elas? Não dá nem para vê-las, o senhor é ruim. Não deu para ver elas. Olha, cadê? Jesus! Estou enxergando nada delas. Vou chegar em casa, que dá para ver, que eu não estou conseguindo ver. Está na rua que sai no banheiro, porque eu não estou apertado. Você está apertado? Não, não dá para plantar. Não, vai lá no teatro ver. Você está soltando pipa para o filho dela. Quem? Olha aí. Aquele carro preto está soltando pipa. Vai lá no teatro, amor. Lá no teatro tem banheiro. Está fechado? Às vezes essa área deve estar aberta por causa da coisa, amor. Mas é fácil na prefeitura. Oi, filha. Cansou? Não deu para ver. Não deu para ver um pouco, amor. A sua tela é ruim. A minha é boa. Só que a minha está super cheia. Estou filmando, mas não sei nem o que estou filmando. Depois de ver, a água está ruim. Depois a gente vai laver a água, está bom? Está muito longe. Está longe mesmo. Não vai não. Vai andar de bicicleta, vai. Está longe, meu pedaço. Não, amor. Segura ela. Vem andar de bicicleta, vem. Olha, está andando. Vai brincar de bicicleta. Vai brincar de bicicleta. Ih, parece que ele também está com vontade. Tem gente que já está com vontade também. Vamos ver a água. Vamos ver a água. Quero fazer xixi